Friend Studios É muito bom ser teu Ainda melhor amar-te Faz-me sentir tão bem E sou feliz a tua amiga Virou minha cabeça Não sei quem sou Se eu soubesse não olhava Se eu soubesse até fugia Se eu soubesse não saía Convosco naquele dia Se eu soubesse não olhava Se eu soubesse até fugia Se eu soubesse não saía Convosco naquele dia Dizer bye-bye Mas tem de ser Dizer bye-bye Mas tem de ser Eu sei que não esperavas Isso do teu damo Eu sei que hoje não faço Nunca ouvir a lata Eu sei que não esperavas Isso do teu damo Eu sei que hoje não faço Nunca ouvir a lata A tua amiga A tua amiga Virou minha cabeça Não sei quem sou Mas a tua amiga Virou minha cabeça Não sei quem sou Dizer bye-bye Dizer bye-bye Mas tem de ser Dizer bye-bye Mas tem de ser Mas tem de ser Vou ter que ir embora Ir embora Ir embora Vou ter que bazar Que bazar Vou ter que ir embora Ir embora Vou ter que bazar Eu me te hago Me te hago Vou ter que ir embora Ir embora Pra nunca mais voltar Ir embora Vou ter que bazar Não quero, não quero, não quero Ir embora Não quero, não quero, não quero, não quero